Olá meus amigos, eu sou do Arcade, quem fala aqui e hoje eu trago pra vocês Um vídeo onde eu vou explicar umas coisinhas, tá? Uma coisinha simples aí que eu pretendo explicar pra vocês rapidinho Caraca, eu vou explicar Então, primeira coisa é que a Asiadating Simulator já está disponível E sabe o que isso significa? Significa que vocês vão poder jogar Olha só que maravilha A Asiadating Simulator está disponível para o Windows e... E... Só pra Windows, né? E... Só, é isso mesmo que eu quero falar Então, está disponível em português lá, em inglês eu não fiz ainda Que se foda os americanos, mortos os americanos e... E a próxima notícia que eu falo não é mesmo a notícia É algo que vocês vão fazer pra mim Nos comentários aqui embaixo, eu quero que vocês façam o seguinte Eu quero que vocês deixem aí... É... Perguntas Ai, que tipo de pergunta aqui, né? Fala pra mim que tipo de pergunta Qualquer merda que você quiser, tá? Faz qualquer pergunta aí que eu faço Algum desafio também, se vocês quiserem que eu faça desafio Fique à vontade também pra eu dar um desafio aí Mas, por favor, não faça um desafio tipo Ah, chega numa garotinha e baixa na bundinha dela Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Por favor, não... Dá esse desafio pra mim, por favor Eu não sou tão louco de ir na praça ou em qualquer lugar aí Contar uma garotinha e... Não, eu não sou tão louco a ponto de fazer isso Então, meus amiguinhos Fazendo um favor, vocês poderiam muito bem Deixar perguntas, né? E um desafio bem leve, tá? O que eu posso fazer em casa De preferência E... É só isso mesmo É... Obrigado por terem visto Ah, se vocês terem simulado, está disponível aqui embaixo Aqui na descrição É só se baixarem E aproveita Vocês cliquem nos anúncios Que eu vou ganhar dinheirinho, tá? Porque eu gosto de ganhar dinheirinho Fazendo coisa que... Que eu não gosto Tipo, fazer esses jogos aí Que eu não tô gostando mais de fazer No começo tava legal Mas agora não tá mais legal Eu tô... Eu tô começando a ficar enjoado Então... Se vocês puderem fazer esse favor pra mim Eu vou gostar muito Se vocês gastam nos... Nos negócios Nos ades aí Pra eu poder Ganhar dinheirinho Obrigado, meus amiguinhos E... Deixa o like favorito Se inscreve Adeus